Hoje eu só quero festejar Não quero saber de trabalho, só penso em me divertir Seja rock, bandinha, forró, vaneirão Hoje eu quero é dançar e sorrir Com você, meu amor, tudo fica melhor Esta canção foi feita pra nós Deixe o som nos levar sem querer E mandar toda a tristeza pra lá Hoje eu só quero festejar Beber, dançar, brincar e namorar Hoje eu só quero festejar Só saio quando o baile terminar Hoje eu só quero festejar Beber, dançar, brincar e namorar Hoje eu só quero festejar É festa até o sol raiar Chega lá, Stavidalski, vem festejar comigo Prazer muito grande cantar contigo, Maurício Weber Vamos festejar Tava contando os dias, a semana inteira Pensando em te ver, dançar com você E sentir teu corpo colado no meu Isso me faz enlouquecer Com você, meu amor, tudo fica melhor Esta canção foi feita pra nós Deixe o som nos levar sem querer E mandar toda a tristeza pra lá Hoje eu só quero festejar Beber, dançar, brincar e namorar Hoje eu só quero festejar Só saio quando o baile terminar Hoje eu só quero festejar Beber, dançar, brincar e namorar Hoje eu só quero festejar É festa até o sol raiar A festa tá bombando, o chope tá gelado A banda é um brinde, convite para dançar Hoje só quero festejar Bebê, dança, brincar e namorar Hoje só quero festejar Só saio quando o baile terminar Hoje só quero festejar Bebê, dança, brincar e namorar Hoje só quero festejar É festa até o sol raiar Boa!